Agora, para tudo, para tudo que vai valer a pena você acompanhar essa reportagem. Ela veio de Goiás, largou a fazenda do pai e virou jornalista. Começou trabalhando em Rio Verde, interior goiano, e hoje ela é repórter do nosso Balanço Geral. Quem é ela? Simone Moura. Mas Simone tinha um sonho, um sonho de ser uma estrela de cinema. GG Produções e o Balanço Geral, realizando mais um sonho, na tela da Record Centro-Oeste. Hoje o Balanço Geral está no Conique. Nossa produção encontrou uma turma, no mínimo, inusitada, conhecida como Cucão Produções. Se eu atirar meus campeões, é, vamos. Apressa eu, apressa. Cucão Vídeos. Vocês que são Cucão Produções, Cucão Vídeos. É Cucão Filmes, né? É uma produtora aí de quatro despirocados que surgiu por aí e continua fazendo audiovisual na raça, né? Ele é um bom tiro. Então apresenta essa turma pra gente, né? É, meu nome é Fábio Evangelista, conhecido como Fábio Macumba, Rodrigo Rantum, Alex Vidigal e o quarto Cucão está no Rio de Janeiro, é o Luiz Espagalício, também conhecido como Luiz Fernando. Tá viajando, tá numa boa lá? Não é boa nada, viajou pra fazer concurso, rapaz. Tô tentando ganhar dinheiro, minha gente. Não, é, porque o vídeo aqui é difícil, aqui não rola não. Agora, como que surgiu essa ideia de, virou uma produção, né? Virou a Cucão Filmes, mas começou, eu sei um pouquinho da história, né? Que dá pra contar pra galera que tá assistindo o Balanço Geral. Vocês começaram com o Festival do Minuto em 2005, estudante de jornalismo, e acabou que deu certo essa história. Quem que era o estudante de jornalismo? Foi, estudante na época era eu e o Alex, a gente já se formou, mas na época a gente ainda não estudava. E o Fábio e o Espalha escreveram o roteiro do E-Nós pra poder participar do Festival do Minuto. A gente gravou, deu certo, ganhamos o Festival do Minuto e aí acabamos pilhando nessa história de fazer uma produtora, né? Agora o E-Nós, eu fiquei sabendo que na verdade era um filme só, era apenas um episódio, que de repente já são nove agora, né? Acabou, acabou dando certo essa história. É verdade, porque a gente acabou ficando encorajado, porque, pô, um deu certo, por que a gente não faz outro? E aí um amigo nosso até brincou, que falou, pô, vocês podiam fazer tipo uma série, né? Tipo Roma, né? Doze capítulos, uma coisa assim. Eu falei, pô, tá aí, então vamos fazer doze capítulos pra internet. Pô, Linhares, acabou de entrar dois elementos na sua casa, é nóis. É nóis. Porra, meu amigo. Acabou o canto. Vemera, parece que ele está acordando. Vou chamar o Dr. Bill. Cara, o que aconteceu? Onde eu estou? Droga, homem, você se esqueceu? O café mandou bala em você e no Cavalcante. E o Cavalcante? Cadê o Cavalcante, capitão? Droga, homem, seja forte! Vocês mataram ele, cara! Vocês ficaram meio que famosos, que ideia é essa? Foi depois do YouTube, né? Ah, foi, foi depois do YouTube. Bem antes a gente divulgava por e-mail, né? A gente pegava o videozinho em formato bem tosqueira mesmo, MPEG, assim. Mandava por e-mail, aí depois teve esse lance do YouTube, deu pra disponibilizar mais episódios, né, no app. Antigamente a gente mandava um episódio por e-mail, né? Hoje em dia você manda o link e vai tudo. Então, ajudou muito. E também, além disso, a gente pegou na época que veio o YouTube, veio muita coisa trash, vídeo de bebo, vídeo de não sei o quê. E o pessoal gosta da tosqueira, é fuleiragem mesmo, o pessoal se amarra na fuleiragem. Mas antes dele vir, deixou essa carta pra você. É, Linhares, rodei. E não se esqueça que pra sempre é nóis. Agora é uma fuleiragem que, na verdade, acabou se especializando, né? Os filmes besos, filmes trashes, criaram um filão e em Brasília passou a ser famoso, premiados, muitos vídeos premiados, inclusive, né? E aí vocês resolveram o quê? É uma semiprofissionalização dessa ideia? Não, na verdade, como o Ludigal mesmo gosta de brincar, a gente sente que quer fazer direito, a gente sabe fazer. O negócio é que virou uma espécie de linguagem mesmo do ano. Essa coisa meio trash, a gente dubla os episódios, ou fala uma coisa que me dubla, geralmente não sou eu, a gente pede pra outra pessoa me dublar, ou pede pra outra pessoa dublar o Ludigal. Aí, ninguém reage. É um assalto e ponto final. Passa a grana. Passa logo. A gente só quer a grana. A gente tá brincando com gênero de policial, né? Porque a gente fala que é nóis, na verdade, é uma brincadeira de polícia e ladrão que a gente leva e vai tomando outras formas, né? Eu vejo pelos nomes, né? Lá, Antônio Valentino. É muito uma coisa de novela mexicana. A ideia é essa mesmo? Clichê, assim, de filme que... de Kung Fu, de policial mesmo, clitístico, essas paradas, a gente vai copiando tudo. A vingança será minha. Pensa aí, se você é concentração. A vingança será minha. A vingança será minha. E aí Tchau, tchau.